E aí, Zé, vamos dar um rolezinho? Vambora! Tu não tá com fome, não, Zé? Eu tô! Como é que tá aqui? Tranquilo a pista! Ah, fome que... Que leopardo, rapaz! Deus, Deus pardo? Deus pardo, rapaz! Vai! Vai lento! Vai lento! Vai se fumaçar! Lento! Tá lento, cara! Tinha aquele churrascaria boa que a gente foi aquele dia, lembra lá? Que a gente achou aquele cara... Ah, é mesmo! É mesmo! O meu franguei frito, tá bem? O franguei frito, tava bom aquele franguei frito, hein? Tava ruim, papai! Foi bom pra entrar e ruim pra sair, Zé! É, cê viu, né? Sabe como é que é, né? Pode ser feio! Vou lá porque é lá do outro lado, lá! Aquela loira lá da pequena podia fazer umas comidas também, cê sabe mexer com bebida? Olha! Oh, que coisa grande aquela, Liza! Cê viu? Alguma coisa ali, aqui ó, livro! É, tá meio estranho, Liza! Será que é bom seguir? É! Olha! Tá um roloir lá, né? Parece um caminhão militar! O que será aqui? Não parece coisa de outro mundo, ó! Parece uma invasão! Onde ele foi? Tu viu, Zé? Não vi não, ele veio pra cá, mas não vi pra onde foi, não! Vamos ver, acelerado aqui! Deixa eu te dar uma volta lá por baixo e ver se eu não te achei! O bicho anda, hein? Olha aí, ó! É mesmo, né? Sumiu no mapa! Fala, Geraldo! Meu filho! Certo! Não, exatamente, rapaz, né? Acabamos de vir um caminhão aqui, esse jeito que tá falando aí! Acabou de passar por nós, estamos indo atrás, a gente já tá desconfiado, entendeu? Ah, beleza! Tá jóia, tá jóia! Pode deixar, Geraldo! Então, vamos lá, vamos lá, ver esse esquema aí! Falou, maluco! Tchau, Pardão! O que que rolou aí? O que que rolou pro Geraldo? É, Sandalho! Dizem que tem uma carga chegando aí, do caminhão marrom e laranja! É aquilo lá, né? Ah, então deve ser que lá que passou pela gente! Caramba, bicho! E cadê o caminhão? Eu vou entrar aqui, porque eu passei em um hotel, eu achei ele! Interceptar o bichão lá, ver o que que tem de bom lá, depois a gente come! Só os caras aí, fica esperando a gente aí! Só os caras aí, fica esperando a gente aí! Só os caras aí, vai esperar a nós! Ih, eu tô com foco, meu! Ô, ele tá ali, ele tá ali! Ali, 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 ali! Tá vendo? Rapaz! Que coisa, viu? Vamos lá, 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 vamos por dentro ali, ó! Vamos por dentro aqui, ó! Vai ter um cara ali! Tem duas pessoas ali, Sandalho! Deixa eu ver aqui, vamos por aqui, ó! Por dentro aqui, né? Dá pra ouvir o que eles tão falando, não? Não! Nossa! Que cháper de caminhão, rapaz! Que loucura! E agora, o que que faz, né? Vamos lá, ó, hein! Só dois, né? Só dois, tem dois! Ô, 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 ô! Cês tão querendo aqui, caralho! Tá querendo morrer, é? Que isso eu não sei ver, ó! Ó, é, qual foi? Cês tão com problema, hein, mano? Cês tão chegando perto da minha mercadoria aqui, por quê? Que cês tão querendo, hein, tiozão? Passa a arma, hein, meu! Cês tão querendo aqui, hein? Passa a arma, hein, meu! Tá aqui na moral, hein? Na moral, caramba, cara! Na moral de arma, não, não! Cês tão louco, é? Passa a arma, hein? Passa a arma, hein? Passa a arma, hein? Passa a arma, hein, caralho! É, passa a arma, hein! Tem a arma aqui, caralho! Tem a arma aqui, não, né? Que a Kim que manda aqui é eu, mano! Tem essa, não! E quem que é tu? Quem que tu acha que tu é? Ah, e quem que você acha que você é, né, mané? Tá na minha área aqui, mano! Olha, essa área aqui, na verdade, ela é do Trincaxão, viu? A gente tá aqui, mas... Trincaxão é meu primo, caralho! Ah! Aí! Por quê? Cês tão querendo com o meu primo? Conheço ele, sim, mané! Eu preciso conversar com ele, encontrar com ele de novo! Quem é você? Quem é você? Pra comer de conversa! Zé de Biqueira, tá vendo? Zé de Biqueira, tá vendo? Eu nem tô ligado nesse negócio, não, mano! Baixa essa arma aí, que cê não tá falando com qualquer um, não! Não, calma aí! Vamos conversar com ele aqui, caralho! O que que cês tão querendo com o meu primo, hein? Ô, vamos conversar aqui na miúda aqui, ó! Escondidinho, pá! Tem os pedestres passando ali... Eu tô ligado, mano! Tô ligado! Vai, fala aí! O que que cês tão querendo com o meu primo, hein? Com a moral! Pô, aquele cara ali... Cê não deu uma cicatriz, não, seu louco? Pera aí! Cê escondesse ele? Parecido, né? Com a moral, esse cara morreu, ué! Eu morreu, tá doido? Que cicatriz? Eu vi que ainda há ponte, cicatriz! Bicho, tudo é uma cicatriz? Não é, acho que parece, né? É, ué! Acho que é meio louco, hein, mano! Não sei! Cês bateram a cabeça? Que que é, mano? Cês tão usando droga? Alguma coisa cês tão usando, é não? O amigo nosso aí caiu, meter bala em carro da ponte, ela sumiu! Ué, cê tem só um único que é esse aqui? É ele, ué! É isso! Tô saudade, não é ele? Pior que me acharam num rio, ué! Ué, mas cê nunca falou pra mim que seu nome era... Que que era mesmo? Seu nome que é quê? Catriz! Cê é catriz! Eu também não lembro! Ué! Então, não sei não, mano! Cê não lembra não, cara, o filho do Pompeu apontando a arma pra cê? Cê atirou, chegava na água lá! Eu tava de cima, lá da ponte, não lembro nada! Ó, se cê tiver, tá meio me enrolando aqui, mano, cê já fala aí que eu já te passo daqui, hein! Mas, peraí, a gente é chegado no Trincaxão, viu? A gente, a gente tá de boa com ele! Cê é um amigo do Trincaxão, então! Cê é de boa com ele! Porque se cê for um carinho que quer pegar ele, ó, cê já vai morrer aqui mesmo, né? Não, inclusive o Trincaxão, cê tá querendo conversar com ele, porque ele falou que tem um irmão meu, que é parceiro dele! Ah, o Pé-na-cova? Eu pensei que isso aí, esse Pé-na-cova, 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 ah, tô ligado quem é você, mané! Nossa, mano, é verdade, o Trincaxão tava falando lá, falou pro Pé-na-cova de você, cara! Então, é, mas será que é meu irmão mesmo, porque... Caralho, deixa eu ver! Não é impossível! Uh, moleque, cê é a cara dele, velho! Parece que são irmãos gêmeos, mano, cê é louco, caralho! Como que eu não desconfiei, cara? Tem que desenrolar isso aí, né, tem que desenrolar isso aí, não sei, né? Caralho, velho! Nossa, mas é bonzinho! Deixa eu fazer um particular aqui, chega aqui o Sanar, um pouquinho! Caralho, velho! É irmão do Pé-na-cova, velho! Como é que vamos fazer com esse negócio do caminhão? Tem caixão, caminhão, não vamos poder mexer com esse caminhão, não! Então, não sei não o que a gente vai fazer, Zé, e agora? O que a gente faz? Ah, vamos deixar pra lá o negócio do caminhão, vamos mudar de assunto e... E o negócio do cicatriz lá, né? É, vamos ver, vamos ver se... Como é que você vai fazer de lembrar, né? Então... E cicatriz, cê não lembra de nós? Não lembro, não! Rapaz, mas cê falou que foi achado lá? É, um casal de pesquisador lá. Que eu mostrei a igreja na casa dele lá e... Ele encontrou com o Costinha, mano, que é um parceiro meu aí, tá ligado? Levou lá pra minha biqueira lá pra gente cuidar dele aí, até hoje a gente tá cuidando dele, mano. Virou parça aí nosso. Parça aí, bicho, a gente... Nossa, tem maior intenção por ele, gente boa, viu? Ó, mas se cê quer encontrar o seu irmão, cê tem que andar logo, porque a gente vai embora daqui, tá ligado? Cê tem que dar um jeito, então. Tem que dar um jeito, porque eu só vim aqui pra acertar os últimos detalhes aqui, já tô indo embora também, mano. É qual que é o seu nome mesmo? Novinha. Só me chama de novinha, meu nome ninguém precisa saber, não. Nossa, tá bom, novinha. Mas, então, cê... Cê encontrar o seu irmão, cê fala pra ele que eu quero conversar com ele pra ver certinho esse negócio tudo. Cê não tem que ter telefone, mano? Porque cê falar pra ele é a mesma coisa de que não falar, mano. O melhor cê me dá o telefone aí que a gente tenta achar você, cara. Mais fácil. Pega, guarda o cartão, então. Quer coisa, cê lia pra mim? Fechou, então, mano. Cê é das biquê novinha, prazer, viu? Prazer aí, mano. É muito bonito. Precisa, né? Como é que é? Nada, nada não. Só tava falando que... Ó, se respeita aí, caralho. Se não for qualquer um, não, mano. Respeita aí. Nossa, tô ligado, tô ligado. É, e eu vou ver se eu lembro de alguma coisa. Então, rapaz, né? A gente... Tô aqui na frente, ali na... Na biquínia, ali, em frente à fábrica, ali, ok? Que é coisa, cê aparece por ali. A gente só tem que passar esse cartão aqui. Eu tô aqui passódio aqui pegando um suplemento aí, mas... Tô metendo pra você. Não, fica o cartão também, que é coisa, cê lembrar, aí cê liga. Tô aí, fechou? Beleza. Vambora, então, mano. A gente... A gente tem que descarregar aquele bagulho aí. A gente não traiu esse caminhão porque ele é meio diferente, tá? Entendeu? Não, é. A gente tá fazendo isso aí pra... Pra os PM não encher o saco, tá ligado? E os PM lá do centro tá vindo pra cá, mano. Então, daí tá... Tá meio que tenso o negócio aqui. Tô ligado, tá ligado. Tá bom. Tempo é dinheiro. Boa sorte pra você, então. Falou, então, irmão. Não tem que fazer dinheiro em contato. De boa, mano, de boa. Só... Só sai da área aqui, tá ligado? Porque aqui é meio... Meio perigoso aí pra vocês aí. Tô ligado. Porra aí, caralho. Nossa, você é louca. A mulher é bruta, rapaz. A mulher é... Sei lá, meu... O que deu, hein, Zé? E agora? Como é que a gente vai se virar com os... Será que é esse caminhão mesmo? Será que a gente não tá confundindo, não? Porque... Nossa, Zé. Nem vou falar nada. Mas tu vai ter que levar na oficina teu carro, Zé. Ah, não brinca. Olha lá. Arrancaram a porta do teu carro, Zé. O povo aqui é louco, rapaz. Pedaço. Não vou falar nada, não, viu? Das truta. Filho das truta. Filho das truta, Zé. Nossa, acabou com o carro, Zé. Lancou a porta com tudo. Levar a porta, rapaz, o vidro. Quebraram o vidro, levar a porta. Que isso, gente. Ah, tá louco. Vou levar na oficina ali. Prejuízo, viu? Como é que eu vou fazer com o Geraldo agora, hein? E agora? Como é que tu vai fazer? O Geraldo vai ficar pronto. Eu vou falar pra ele que pintou polícia. Nossa. É uma outra coisa, né? É uma outra coisinha. A gente não pode tentar com esse pessoal aí. A gente não... Perdeu uma carga, poder recuperar a carga. A gente não recuperar e levar prejuízo. Levar prejuízo, porque não criamos nada. Putz grilha, viu, rapaz? Ele não pode mexer com esse cara. Nossa, o cara tá louco também. Ah, essa esquina aqui é a esquina mais bugada que tem nesse lugar. Tá louco. Aqui é da morte aqui, hein? Porque a sua cidade, você sempre fica na esquina ali, paradinha ali, que pá! Já morre, já. Vou levar aqui pro... Tiozinho aqui. Eu até esqueci o nome do mecânico, já. Ah, torrinho, olha. Feito tanto, meu, que eu acho que eu já nem lembro mais o nome. Quer dizer uns quantos prejuízo só, maluco? Ah, já foi alguma coisa, né? Perdeu uma porta. Como é que eu vou fazer com o Geraldo agora, hein? Ah, não sei agora, hein? Agora fodeu. Como é que a gente vai dar uma desculpa pro Geraldo? Vai ter que ligar pra ele? Será que é aquele caminhão grandão mesmo, ou é caminhão menor, aí? A gente tá confundindo, né? Ah, não sei. Eu acho que eu bati a descrição certinho, né? Laranja com marrom O problema é que roubaram o trincaxão Como é que vai roubar o trincaxão? Puxa, cara Tão ferrado, hein Vamos lá pra pequeno, pra gente ver o que a gente faz Vamos lá Não tem jeito não, viu É, não dá pra mexer não, não dá pra mexer assim não Seu carro também tem que dar uma repara nele pra achar que tava meio Meio bambu Tô torto Ah, bati demais, o Geraldo fez umas coisas muito loucas pra mim Rapaz, aquela tal de novinha É macho, bicho Que você faz um agrado pra ela E ela fica nervosa, fica brava Querendo dar tiro na cara da gente Ela é brabo, hein A mulher tava nervosa Agora eu não vou dormir direito Quanto eu não encontrar esse cara que eles tão falando que é meu irmão Eu não tenho irmão gêmeo, mas Parece comigo, né Tá falando que parece Parece que é o irmão gêmeo, né É, porque eu Não sei se eu cair Igual esse negócio que aconteceu com o cicatriz aí Que eu não lembro De uns 16 anos pra trás Eu não lembro Entendeu o que aconteceu na minha vida Que jeito que era Se eu tinha irmão, parente Então Parece alguém falando que é meu irmão, né Agora eu acerti depois Dá uma olhada, né Porque é estranho, né Como é que assim Aparece nada Do jeito que eles tão falando Ele tá demais Ele tá louco Tá bem parecido Os dois reconheceram, né Nossa, tão O bagulho ficou doido, então Agora ele tem que se virar com o Geraldo Como é que a gente vai fazer Não sei daí, né O Geraldo vai ficar puto É, o que você tá falando aí Eu vou falar que não achamos o caminhão Fala que não achamos Ele passou aqui E a gente não viu Fazer que a gente perdeu o caminhão Não vai perder o caminhão Do que perder a vida, né É, ué Tá louco Perder a vida Tá novinha aí, né É, né Se meter com o maluco lá Não dá não, né Vamo lá Você tá aí doido, rapaz Ah, o Sandai Opa, chegando aí Só daí, maluco Eu vou ligar pro cara lá, bicho Liguei pro Geraldo Vou tomar um whiskyzinho Porque o negócio vai ser Hardcore aí o bagulhinho Alô, Geraldo E aí, Zé E ali a praga, Zé Não deu pra pegar não, bicho Ah, e tu meio quebrou, Zé Então, mas acontece que Tinha polícia no meio lá fazendo Tinha um carro da polícia na frente Tinha um atrás fazendo Pra levar ele E com quatro policiais em casa da carro A gente não teve como chegar perto não Tá louco Aí a gente vai ter que resolver isso aí, né Eu não vou sair perdendo Devendo essa, viu, maluco Porque a gente não podia arriscar desse jeito, né É Porque tem uma galera aqui Só que hoje só tava eu e mais um Então a gente não teve como chegar E o caminhão, maluco Eu sei que não é tão magia da grande que você é, mas Desculpa aí, maluco Falou, tchau Vixe Vixe, vixe Nígua tá feio, bicho Tá mamado Você vê que ele tá falando Até meio que tá boa Tá mamado O geral tá sempre amado O geral tá sempre amado É o mado drogado, né Um de dois É, um, dois Tá bom, cara Depois Deu O cara, eu tenho que dormir com dois olhos abertos agora É, um aberto e um fechado Tem que dormir com dois abertos mesmo Tá, dois, que maluco Não tem problema Depois a gente faz alguma coisa pra ele lá E chega tudo certo Ele é meio nervoso, mas Final vai dar certo Beleza Vamos ver o que vai fazer O que vai acontecer Não, não quero nem mexer com esse povo trincaxão não E eu preciso conversar com esse trincaxão, viu Tem que falar com ele mesmo Amanhã a gente vê isso, fechou? Amanhã a gente faz o uu Dá uma aquelas fonequinhas da tarde Da noite já Beleza Falou, malu Vai dar um grito Ué, falou Tchau 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 Tchau